De volta do nosso vídeo da nossa cooperativa Zicred, que é maravilhoso. Agora nós vamos conversar com o nosso segundo sargento, Richardso. O tema importantíssimo, como eu já falei para vocês na abertura, a gosto azul. Boa noite, tudo bem com o senhor sargento? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. Pois é, é gostoso quando, acho que é a quarta vez que o senhor vem no programa, né? Isso é muito gostoso, porque sempre que ele está no programa, ele vem trazer assuntos importantes, muito importantes. E hoje ele está inculpido de falar para vocês homens, então fiquem atentos, porque o recado é bem importante. E daí, eu sei que o senhor é de fazer cursos, muitos cursos, acho que com enfermagem, aprende muito, não aprende? Aprende a necessidade do ser humano estar se atualizando, estudando sempre, né? Então é importante. É um tema muito interessante. A gente, no programa Saúde da Família, estuda a saúde do homem. E nesse programa, a gente verifica que o homem é um pouco desatento. O que melhorou nesses últimos anos, né? Então, a alimentação do homem melhorou, a atividade física do homem melhorou. O preconceito com relação ao exame, o famoso exame de próstata melhorou em muito. Que ainda é tabu. Ainda existe. Ainda é tabu. Porém, né? Salva vidas. É o exame que salva vidas. Verdade. O exame químico, né? O clínico, né? Por assim dizer, ele te aponta uma direção. Sim. Mas ele, o correto, o mais atual, o que dá o melhor resultado é o exame físico, é o exame de próstata, é o TOC. É o TOC. Fazendo uma correlação com as mulheres, elas também fazem o exame preventivo e não tem tanto preconceito como o homem tem com relação à sua masculinidade. Não muda a sua masculinidade. Ela permanece a mesma. E outra, ninguém precisa saber que você fez esse exame, né? O segredo é o seu e do médico. Pois é. Eu até comentei com o nosso sargento agora há pouco, em off, falando da saúde do homem e da mulher. Porque tem muitos homens, não é todos, tá? Mas tem homens que falam assim, a minha mulher tem mania de médico. Pode ter certeza que ela é bem saudável. Ela se cuida mesmo, né? E por que o homem fala isso? O senhor pode me falar? Mais uma vez, vou fazer a referência lá ao SUS, né? Então, no Programa Saúde da Família, onde a gente faz os estudos lá preliminares, o homem tem uma resistência muito grande à medicina, ao médico, ao centro hospitalar. Então, ele sempre vai por último. Quando a dor já está, por exemplo, pressão alta. Há alguns sintomas, mas ele tem a grandeza, se acha forte, masculino. Então, não ia ser atingido por uma doença dessa. Porém, a pressão alta acomete fumantes, pessoas que bebem com uma certa frequência, não são moderados, obesos, né? Pessoas que não praticam atividade física, fazem uma alimentação incorreta, inadequada. Muita carne. Muita carne, muito sal, né? Pouca atividade. Então, isso resulta. Então, nos primeiros sintomas, ainda que a pressão alta é uma doença silenciosa, mas existem os primeiros sintomas, existem os primeiros sinais, ele se retém a não ir no médico. O famoso, assim, eu sou macho, eu sou masculino, eu não tenho doença nenhuma, mas todos nós somos seres humanos, tanto a mulher quanto o homem. A mulher tem o dom de se cuidar mais do que o homem. Por isso, criei essa semântica do agosto, né? Para que o homem procure mais o médico. Mas é importantíssimo a gente tratar da prevenção de hábitos mais saudáveis. Nós temos uma geração, que eu verifico isso nas academias, que se alimentam melhor, que praticam mais atividades físicas, bebem menos, bebem com moderação. Não fumam. Não fumam, né? Eu vou citar como referência o que eu tenho. No nosso quartel, 65 bombeiros, nós não temos nenhum fumante. Então, são 100% de pessoas que não fumam, isso é muito saudável. Claro. Inclusive para o ambiente. Quando eu entrei nos anos 90, 80% dos bombeiros fumavam dentro da nossa unidade. Então foi criando-se uma cultura de educação, de cultura da saúde, e o bombeiro em si, assim como toda a sociedade, em torno hoje a gente verifica isso, fuma bem menos. Só vou fazer uma notinha. Mas fique à vontade. Uma notinha com relação a esses novos cigarros, né? Que muitas pessoas falam que não fazem tão mal. Cigarro eletrônico? Eletrônico, esses... Cigarro de hortelã. Isso. Fazem mal, sim, a saúde. Claro que é fácil. E há uma tendência, por exemplo, aumentou, né? Fazer uma correlação com a saúde masculina. As mulheres estão bebendo mais, fumando mais do que antes, né? Então... E os homens, né? Na mesma média, na mesma proporção. Então temos que tomar cuidado com isso, com os nossos hábitos, né? Então da próstata, como fazemos referência, a próstata é câncer de próstata. E depois as doenças pulmonares, né? O câncer de pulmão. E assim, sem fazer correlação com o alcoolismo, que acredito que tenha diminuído um pouco. Então, assim, saúde do homem se faz com prevenção. Assim como a saúde de mulher se faz com prevenção. Por isso que o exame é chamado de preventivo, né? Porque ele evita que isso aconteça. O da próstata também, né? Fala-se toca, mas o da próstata também é um exame preventivo. O médico consegue fazer a mensuração do tamanho, se há alguma infecção ou não há, se cresceu ou não cresceu. E dali apontar um caminho, um exame tão seguro quanto o toque que é feito no homem. E é verdade, o senhor falou tudo. Então, porque eu vejo assim que os jovens quando saem à noite, às vezes a menina nem sabe fumar, né? Nem tem o hábito de fumar. Mas as companhias acabam levando a mulher a beber e a fumar. Por isso que eu vejo hoje também, e o senhor tem razão, que hoje as mulheres estão iguais aos homens aí, se não mais, fumando mais e bebendo mais. Infelizmente, sim. Isso é triste? E o inverso também ocorre, né? As que gostam de praticar atividade física e tal, o universo inverso ocorre, né? Aumentou também o número de mulheres que praticam atividades físicas. Também. É uma referência às nossas Olimpíadas, né? Graças a Deus, as mulheres nos representaram muito bem. Então, a proporção é igual, tanto para as coisas, para os hábitos inadequados, quanto para os hábitos adequados. E esses hábitos adequados é que fazem a proporção de salvar mais vidas lá no nosso futuro, para nós termos uma velhice mais adequada, mais saudável. E hoje, graças a Deus, a gente vê que a medicina evoluiu tanto... Isso é verdade. ...que o controle, ele é muito eficiente, ele é muito eficaz. Então, antigamente, a gente via a pessoa falecer e ir a óbito com uma idade menor. Infelizmente, temos que pagar a previdência por isso. Nossa qualidade de vida melhorou, nossa vida aumentou, né? A faixa etária de morte se prolongou e o INSS viu isso, enxergou isso para pôr nossos dinheirinhos, né? É verdade. Agora, eu vejo assim, a mulher, geralmente, ela vai ao médico, no mínimo, uma vez por ano. Ela vai fazer preventivo, mamografia, para ver se está tudo em ordem. Por que o homem também não tem esse hábito, né? Por exemplo, todo começo do ano, fazer todos os exames, todos, para ver como está. Porque se aparecer alguma coisa, é mais fácil de tratar, na verdade. Eu vou fazer uma referência legal aqui, eu gosto muito, que é assim. O nosso SUS, ele, embora muito criticado, eu vejo ele como referência mundial. Porque você pode chegar no seu posto de saúde, você é cadastrado, você tem a carteira do SUS, é cadastrado. Solicitar o atendimento, agendar, claro, né? Não é chegar lá e ser atendido, tem as normativas do seu posto. Sim, o marco horário, vai. Marco horário, inclusive, a maioria dos homens não procuram os médicos, porque não gostam de faltar ao serviço, mas é compreensível que você vá ao médico fazer a prevenção, porque você vai faltar muito menos depois dos exames feitos. Agenda os seus exames, né? Pode ser, eu falaria melhor, semestralmente, você fazer esse acompanhamento. Daí, sim, tem uns valores de referência, como colesterol, triglicerídeos e outras referências clínicas. E daí, partir dali, criar hábitos saudáveis. Se as suas referências clínicas são boas, você continua mantendo seus hábitos saudáveis. Se elas são ruins, aí entra a ciência, a medicina, para reverter esse processo e você, a partir dali, criar hábitos saudáveis e melhorar esses índices. De glicemia, de colesterol, de hipertensão. São hábitos que vão fazer com que sua vida seja muito mais longa e muito mais feliz. Envelhecer com qualidade. Envelhecer com saúde e qualidade. Qualidade de vida. Vou fazer uma referência boa também, legal, que o homem tem que se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. Tanto isso, tanto o homem quanto a mulher. Então, preservativo é fundamental, é essencial. A gente está muito Covid, Covid, mas os índices de doenças sexualmente transmissíveis, eles não diminuíram, eles continuam ainda em alta. E voltaram-se aí alguns índices de doenças que já tinham sumido do mapeamento clínico, da medicina aqui em geral. Doenças como sífilis, que já estavam sob controle. Então, algumas doenças sexualmente transmissíveis requerem todo o cuidado. E o único cuidado que se tem, passa as relações sexuais somente com a sua parceira habitual. E, caso contrário, você tenha com o uso do preservativo. Não existe outra técnica para que você não se contamine. Exatamente, porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aí. Você fazendo, porque é importante o médico fazer sua entrevista, analisar seus modos de vida, sua alimentação. E nessa entrevista com ele, ele vai determinar os seus sintomas, sinais. E o médico vai determinar quais são os exames necessários para que você aumente sua qualidade de vida, tenha saúde. Bom, gente, já nós conversando aqui, né? Mas eu tenho um recadinho que passaram para mim, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, preste atenção nesse recado que tem para vocês, homens. A Secretaria Municipal de Saúde oferecerá testes rápidos de Covid-19 para vocês, homens. Avaliação de Câncer Bucal, vacinação contra a influenza, na sexta-feira, dia 27, em parceria com o curso de Medicina da Universidade Paranaense, a Unipar. A 12ª Regional de Saúde, o Rotary Club Catedral e o Detran. Todas as 22 UBs da cidade e distritos terão atividades especiais no agosto azul. Também serão parceiros da Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e o SAMU Noroeste. As áreas de Vigilância e Saúde e Odontologia e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então, esse é o recado para vocês, prestaram atenção, né? Eu gosto disso porque, se o homem não vai... Sabe, uma vez eu entrevistei uns homens na Unipar, que era sobre agosto. Azul. Daí, eu conversei com o senhor, 74 anos. Daí, eu perguntei para ele se ele tinha por hábito de ir ao médico, né? Fazer o toque e tudo para ver como que está. Ele falou, estou com 74 anos e é a primeira vez que eu estou procurando médico. Puxa vida, eu não sei se eu acredito ou não, né? Mas, enfim, ele falou isso. Que ele nunca procurou médico para fazer principalmente o toque. Que o homem... tem muitos homens que não gostam disso, né? Nossa, eles fogem. Prefere só fazer o exame de sangue, que tem o exame de sangue, né? Então, gente, não é assim. Vocês têm... Eu falo o seguinte, sargento. Que a mulher, ela tem o seu ginecologista. E o homem tem o seu urologista. Então, é para procurar. Seja amigo do seu médico. Converse abertamente com ele. Porque é como nós estávamos conversando com o sargento. Às vezes os homens procuram médico quando a situação já está complicada. Daí, às vezes, não tem muito o que fazer. Não é verdade, sargento? Verdade. Esse preconceito, né? Vamos falar assim. É, preconceito. Ele vem muito... As pessoas mais idosas ou têm mais, por assim dizer. Se podemos mensurar esse tipo de... Verdade. Qualificação, tabu e preconceito. Hoje em dia, a gente verifica a vaidade, né? O cuidado com a saúde do homem melhorou em muito. Melhorou. Porém, ainda pode melhorar muito mais. E o que a senhora falou, faz uma referência até elogiosa, né? Tenha seu médico de confiança. Sim. Tenha seu médico que você possa fazer... Se abrir mais para ele, conversar. E o da próstata, como o ginecológico, são doenças muito silenciosas. São doenças traiçoeiras, né? Que, dado momento, a hora que você sentir o sintoma, já pode ser tarde demais. Quando você sentir uma dor perianal, vamos dizer assim, dizer, ou outros sintomas, dificuldade de urinar, secreções na urina, aí já pode ser tardio. Você já pode ter adquirido o câncer de próstata. Então, faça a prevenção. Antigamente, na minha idade, né? 52 anos, é recomendado de 5 em 5 anos. Porém, já pode se diminuir, né? Então, eu já posso fazer de 4 em 4, 3 em 3. Ou, se tiver alguma dificuldade mictória, né? Isso. Uma dificuldade clínica, fisiológica. E, ultimamente, né? Por coincidência, eu procurei. E, justamente, o urologista, ele, já dos procedimentos, ele te abranda muito o medo que você tem. Mas, claro. Porque ele sabe dos sintomas, ele é treinado, é um médico, ele sabe disso. Com alguma medicação, já, com relação à idade, com relação ao tipo de mixão, ao tipo da atividade física que você faz, ao exame clínico. Hoje em dia, a medicina não fica sem o exame clínico. Ele te dá uma medicação, te dá referência, faz para você mudar hábitos alimentares, hábitos atléticos, até. Porque o ciclismo tem uma relação, né? Câncer de próstata com o ciclismo. Mas, para profissionais, pessoas que andam muito. A gente que só anda final de semana aí, não tem problema nenhum. Verdade. Sempre faça isso, é um bom conselho, ter ali o seu médico de confiança, né? Claro, sempre. O seu médico que vai conversar com você com maior naturalidade. E é um exame, como usei essa palavra, é um exame necessário e que se torna natural, por se tornar um hábito. É melhor eu estar passando, entre aspas, por esse constrangimento, porque quando a mulher faz, também não é constrangimento. O homem faz, é constrangimento. Então, entre aspas, por esse constrangimento, mas não ficar acamado com um câncer incurável e eu até perder minha vida por conta de um tabu. Algo que a gente tem que, paradigma. Vamos quebrar isso, né? Vamos ser conscientes, vamos ser cientes do que temos que fazer e cuidar da nossa saúde. Verdade. Você que trabalha, por exemplo, conversa com o seu patrão, fala assim, Ah, eu preciso sair, eu preciso fazer meus exames, né? Vou fazer uma consulta para ver como eu estou. É melhor o senhor empresário dispensar o seu funcionário por duas horas, talvez, né? Porque às vezes é longe, coisa assim, do que ele ficar depois acamado, coisa assim, e daí tem que estar bancando. Como eu tenho formação técnica de segurança do trabalho, eu diria que o empresário que investe na saúde do seu funcionário, do seu colaborador, e a empresa ganha. Então, porque se ele fizer a dispensa seletiva lá, uma sugestão que eu faço, né? Ó, de tal dia, tal dia a gente vai dispensar, né? Num mês lá, cada seis meses. Os funcionários param fazendo os exames, né? Claro, cada clínica, cada um fica com seus problemas, né? Não precisa trazer para dentro da empresa. E fazer o tratamento, a empresa lucra com isso. Porque funcionário feliz é empresa feliz. Claro, empresa bem, exatamente. E lembrando também do hemonúcleo, né? Porque precisamos de sangue, sangue é vida, gente. Então, tem que lembrar desta parte também. Eu sei o corpo de bombeiro, né? Você já tem por costume, a polícia militar, a polícia civil e assim por diante, já tem por costume até de doar, né? Vou lá para o hemonúcleo e vão doar, porque muita gente está precisando. Eu vou deixar agora, senhor, bem à vontade, sargento. E deixar aquele recadinho lá para os homens. Hoje você já veio de colete azul para que os homens lembrem disso. Não foi porque é agosto azul, não, né? É. Coincidiu. Coincidentemente, eu troquei até. De outra farda, coloquei o azul. Para fazer uma referência ao colete azul. Que bom, que bom, obrigada. O que eu posso dizer, né? Vamos, como homem assim, fazendo referência ao linguajar da minha idade. Porém, como a senhora relatou, o idoso com 79 anos que nunca tinha consultado um médico, existe também o idoso que é o inverso. Que procura se cuidar, tem sua alimentação regulada, tem seus hábitos de vidas saudáveis, procura fazer seus exames. Então, essa metodologia, essa consciência, essa educação que a gente tem para a saúde, ela varia de pessoa para pessoa, né? Os idosos têm um pouco mais de resistência para esse exame, ou de próstata, porém, né? Alguns pessoas, algumas... Assim como tem jovens que, né? É um absurdo, né? Eu vejo, não, eu não vou fazer esse exame e tal. Mas isso salva vidas, né? Então, é importantíssimo que se quebre esse tabu, converse. Vá num médico particular, vá num médico de fora, né? Mas procure uma clínica médica, faça esse exame, porque ele é fundamental, ele salva vidas. E como eu falei, né? Numa referência até que meio aqui brincalhona, é um segredo seu e do médico, ninguém precisa ficar... Claro, você não vai espalhar, você não vai colocar manchete no jornal que você foi ao seu urologista e você fez o exame, fez o toque retal, coisa assim. Fica pra você. Nós vamos continuar no bate-papo. Agora, nós vamos falar, é de uma campanha que está acontecendo no Corpo de Bombeiros. Ele vai falar, porque é uma campanha maravilhosa e linda também, e que salva vidas. O Corpo de Bombeiros, ele faz a coleta de aleitamento do leite materno. E o Norospar, ele tem uma campanha agora, esse mês, né? Durante esse mês, ele lançou... Esse mês, mês de agosto. Mês de agosto, lançou pra fazer a coleta de vidros, né? De frascos de vidros, para que seja levado até o banco de leite e pra que eles façam a distribuição para as crianças que precisam ir para a coleta. E o Corpo de Bombeiros atua, né? Há três anos já fazendo a coleta. Como que funciona? O Norospar, dentro desse banco de leites, faz a coleta, faz o cadastramento. O Corpo de Bombeiros, então, toda quinta, faz a coleta das mães, né? Que cedem o excedente do leite materno. Esse leite, então, é congelado, pasteurizado e daí serve para as crianças prematuras do hospital ou outras crianças que sejam liberadas no seu leito, na sua casa. Então, só reforçando essa campanha, que a sociedade participe, ou leve esse frasco para o Norospar, para o banco de leite, ou se quiser deixar lá no Corpo de Bombeiros, a gente também vai fazer a coleta e depois faz a entrega lá para o Norospar. Ai, que ótimo. Então, a gente só está alertando para isso, avisando, né? Para que mais pessoas contribuam nesse sentido para ajudar aí o aleitamento materno. Tenho, sou mãe, quero doar o meu excedente de leite. Ligo no Norospar e esse Norospar vai fazer o cadastramento, vai ensinar, vai fazer como atuar, vai entregar os frascos certinho, né? E passa esse endereço para o Corpo de Bombeiros e toda quinta ele faz a coleta no horário pré-determinado. Então, funciona muito bem, tem funcionado bem. O Norospar tem bons resultados, o nosso aleitamento materno é excelente. E leite materno é um dos alimentos que salva vidas, é o melhor alimento do mundo. Então, a gente tem que ter essa ciência aí de saúde. Já que nos preocupamos tanto com saúde, vamos fazer também o aleitamento materno, uma forma de saúde, uma forma de prevenção de doenças. É verdade. Então, nós vamos abordar mais este assunto, porque tanto o Corpo de Bombeiros, quanto o Norospar, a Valdete Esperandio Cruz, ela deve vir no programa dentro de poucos dias também, para falar a respeito do assunto do agosto, né? Tem agosto azul, agosto roxo, agosto dourado. E a Claudete Esperandio Cruz, ela também é bem envolvente, né? Do clube, do Rotary Clube Catedral. Ela estará conosco também falando sobre este assunto. Por quê? Porque até então, o leite materno, os vidros, que o nosso sargento está falando, eu sempre falo que acho que a maioria deve, compra um vidro de pepino, um vidro de palmito, tem vidro grande de Nescafé que você compra, coisa assim. Então, o que você vai fazer? Você vai doar esses vidros, eles vão esterilizar bem esses vidros, porque depois você vai fazer, você que quer doar o seu leite, você vai, eles vão esterilizar, entregar para você prontinho e vão passar todas as instruções necessárias para que você não contamine esse leite, né? Porque depois que está lá dentro do vidrinho, vai para Cascavel, no Hospital Regional, para pasteurizar o leite materno. Por quê? Porque temos aqueles bebezinhos que às vezes a mãe não tem leite, né, sargento? Isso. E esse leite para isso, gente, eu sempre falo que é o alimento completo do bebê. Completo. Mata fome, mata sede, imuniza a criança de muitas doenças. Eu estava, até estou meio constrangido de falar isso. Por quê? Não, é porque eu vou fazer uma referência elogiosa aos meninos que participam disso. Então, o nosso cabo, né, que era o cabo revesso, ele ficou durante três anos. E eu falei assim, ó, hoje eu vou falar com a Tamiris, alguma coisa sobre aleitamento materno. E sobre a coleta que a gente faz. E ele ficou, assim, emocionado. Falou assim, é um programa que realmente eu gosto, né? Só que ele tem as suas particularidades, os seus serviços, né? Então, passou para outra pessoa de igual valor moral também, para que faça o serviço. E daí eu fiquei olhando, assim, e falando assim, como que é importante a participação do corpo de bombeiros na sociedade. Claro. Então... Muito. É, e não é só ir apagar fogo, né? Existem outras variantes que o bombeiro atua, né? Então, é fundamental o respeito, né, que as pessoas adquirem ao entregar o leite a materno. Sabe quem são pessoas de confiança, porque vão entrar na sua casa, vão pegar, vão ter acesso, né? E tem que ser uma pessoa, realmente, com uma postura ilibada, né? Então... Pessoa qualificada. Qualificada para que tenha esse acesso, né? Mas o que me comoveu, assim, falando toda a história, a gente sabe que o Norospar, né, tem essa centelha de vida acesa. E daí vê a alegria de um companheiro meu falando, né, desse programa, assim, com alegria, né, com entusiasmo. É, dá uma alegria, né, da gente. Por isso que eu falei assim, ó, ficar um pouco constrangido. Mas já vai, agora assume o Cabo Joelson, né, também de valores morais muito altos, né? É um padrão, padrão, cor bombeiro, e com a mesma firmeza que tinha o nosso Cabo Reveço. Então, é gostoso quando você vê que um soldado seu, um membro seu ali da sua equipe, tem essa alegria em servir o próximo. Isso aí, cativa. Não tem salário, pode, né, pode pagar bem e tudo, mas essa motivação cativa a gente. É um programa que o bombeiro adotou, gosta dele, né? Que faz o trabalho social também. É, mas é muito gostoso. É lindo. Daí, então eu tava comentando com ele, né, e ele falando assim, eu fiquei assim, agora lembrando, né, da face dele, falando assim. Falei assim, ó, aqui é muito gostoso, é que a gente pudesse trabalhar cada vez mais e mais em social, né, fazer o social. Fazer o social. Sempre ajuda, sempre salva vidas. Com certeza, muitas vidas foram salvas ali, muitas doenças foram prevenidas ali com esse gesto de coletar o leite, o Norospar ter essa atitude nobre, pasteurizar, qualificar. Dar uma mão de obra que vocês não imaginam. Isso. E entregar lá para a mãe que necessita, para a criança que necessita. É um programa, realmente, que o bombeiro agradece de estar participando, né, é digno, né, de participação do Corpo de Bombeiros. Mas você falando desta campanha, eu lembro que recentemente vocês fizeram também, eu não sei se vocês fazem todos os anos, mas vocês fizeram a campanha do agasalho também. Fazem, foi uma ação conjunta, o governo de estado, a primeira dama teve a iniciativa e a gente arrecadou bastante. Porque nós tivemos um frio. E muito intenso. Nossa, muito intenso. E diz que vai ser assim daqui para frente, talvez está pior. É. O calor intenso e o frio intenso. E eu não vi notícias, né, de nenhum andarilho, a defesa social da cidade atuou fazendo o acolhimento deles, né, nessa época de frio. Então, é importantíssimo a gente não ter uma notícia atrás de que alguém faleceu por frio, né, é muito bom para a sociedade e o moramento. Cascavel teve. Infelizmente. 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 É dolorido, frio é algo dolorido. Eu sempre falo que frio e fome é complicado, né. E a gente tem que atuar, né, nesse sentido de fazer com que isso não aconteça, né, ajudar, fazer, mobilizar a sociedade para que isso não aconteça. Vocês, além do leite materno, do leite humano que a gente fala, né, a campanha do agasalho, vocês fazem mais outras campanhas? Se forem, assim, determinadas pela defesa civil, né, às vezes... Eles que determinam. Isso, eles fazem um cronograma, né, de necessidades, vamos dizer assim. Então, dependendo da situação, essa ordem, né, ela vem da defesa estadual, defesa civil estadual, e daí a gente faz a participação municipal. Porque é bem articulado isso, tem... as regionais têm seus gerentes, por assim dizer, havendo a necessidade, o corpo de bombeiros atua. Nossa, que bonito, né, gente? É lindo demais. Viu só? Corpo de bombeiro, né, só para apagar fogo, como ele falou, para mergulhar, para procurar por alguém, né? Mas eles fazem um trabalho social lindíssimo, muito bonito. Depois que o nosso sargento começou a frequentar o programa também, aprendi muito contigo. Eu sempre falo que o senhor é... o senhor procura sempre estar bem informado de tudo. Isso é muito bacana. Para... para falar para vocês, para falar sobre Agosto Azul, não seria ele hoje. Não. Seria uma outra pessoa, mas a outra pessoa não pôde. Incumbiu ele de vir no programa da Tamires para falar para vocês, homens. E ele veio. E deu o recado. Graças a Deus. É, de uma forma simples, né, mas... Do que ele aprendeu, do que ele sabe, ele passou para vocês. Eu tentei fazer, assim, seria como uma conversa de botiquim. Não falar para o homem que tem preconceito que isso é uma bobeira. Não, e até, sabe o que é legal, assim, eu lembrei agora de falar, que colegas, né, que fizeram o exame, eles usam muito da piada para falar, não, eu fiz mesmo, me apaixonei. Me apaixonei pelo médico. Ele nem endereço me deu. É isso. Conta até, né, então eles usam a brincadeira. Brincam muito. Brincam muito, né, no sentido de aliviar essa tensão, que não é necessário que exista, né, então, vamos fazer de forma lúdica. Mas claro que sim. Participou, participou, então vamos brincar com o negócio, né. Verdade. Então, eu vejo, assim, algumas pessoas fazendo, a gente dá risada e tudo, mas é uma maneira de mostrar aos outros que não há nenhuma normalidade, que não há nenhum tabu, que preconceito é coisa antiquada de se pensar e vamos, vida que segue. E se a vida segue, que seja saudável. Então, é importantíssimo que façamos o exame. Sabe o que eu falo sempre? Que o homem fazendo o exame dele, o toque retal, vamos falar assim, por prevenção do câncer de próstata, e a mulher no seu ginecologista, pra mulher é muito mais vergonhoso, se for pensar assim, a vergonha, porque muita gente tem a vergonha, né, pra nós seria mais difícil, bem mais difícil. Pra vocês é fácil, muito fácil. E tem o seu urologista, e vocês pensam que os médicos urologistas não sabem dessas piadinhas? Sabem dessas e muitas outras. Eu já entrevistei o médico urologista, ele fala sobre isso, né, então, fazem as suas piadinhas, mas vão ao médico sim. Tá certo, nem vou falar as piadas. Não, vamos deixar as piadas. Um dia a gente fala, depois da meia-noite, as piadas. Mas pra gente encerrar, sargento, que recado o senhor daria do nosso bate-papo hoje? Falamos do gosto azul, né, o recado para os homens, aleitamento materno, né, a coleta dos vidros, que é muito importante. Quem que não compra um vidro de pepino, né? Quem que não compra um vidro de café? Quem que não compra um palmito, coisa assim? Acho muito. Eu compro essas coisas. Então, eu também já estou juntando os vidros. Então, eu também, a hora que estiver, eu levo lá no Corpo de Bombeiros e depois eles dão o destino. O destino correto. Entrega lá pro hospital. Exatamente. Faça você também. Se quiser levar lá diretamente ao hospital, também o banco de... Eu acho que, às vezes, é mais conveniente, às vezes, deixar no Corpo de Bombeiros, porque se vai lá no hospital, até você chegar lá, às vezes demora um pouquinho, né? Mas pode deixar. Se você pode deixar na recepção, as meninas guardam ali, né? Nessa gente. Elas guardam, depois elas destinam os vidros. E o Corpo de Bombeiros também está aí para ajudar e colaborar. Esse trabalho associado ao Corpo de Bombeiros é magnífico. É maravilhoso. Parabéns a todos vocês, soldados do Corpo de Bombeiros. A gente agradece. Vamos finalizar? Vamos. A gente falou muito de tabu, preconceito, saúde, né? E o que faz um homem, né? Nos dias de hoje, nos dias atuais, com muita informação, com tanta informação à nossa disposição, fazer com que ele se mantenha saudável. Tenha uma saúde corporal, né? Física, clínica, saudável. Ele tem que ter... Psicológico. Psicológico. Uma mente saudável, né? Mente sã. Tudo começa aqui. Então, onde que a gente quebra esses paradigmas? Onde que a gente quebra os preconceitos, os tabus? A gente quebra em nossa mente, naquilo que a gente foi ensinado de forma inadequada, né? Aprendemos de forma inadequada. A isso, chamamos de paradigmas. E daí, sim, eu tendo uma mente saudável, vou procurar cuidar do meu corpo da melhor maneira possível. Com isso, vou ter uma saúde mental tranquila, uma saúde corporal tranquila. E vou conseguir ter um relacionamento social, familiar, muito melhor do que doente. Então, inicia-se nosso processo, a gente brincou, falou sobre preconceitos, mas tudo dentro da nossa mente. Tudo é a mente. É uma mente sã que nós necessitamos para atuarmos com termos um corpo clínico, né? Saudável. Que Jesus te abençoe. Amém. A todos nós, né? Muito bom te receber mais uma vez. Obrigado. Gosto muito de conversar com o senhor. A gente fala bastante. Mas é isso que a gente quer, que dê seu recado. Então, como ele falou, cabeça sã, corpo saudável. Então, tudo começa por aqui. Tá bom, gente? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha, fazendo uma culinária bem simples para vocês. Nós estamos, no mês de outubro, completando nossos 15 anos de programa. Então, nós estamos revendo umas matérias que a gente fez, né? Umas culinárias, ok? Então, são culinárias que a gente fez e é o maior sucesso. Simples, mas bem saborosa. Simples, mas bem saborosa.